Março de 2020, 184 anos do nascimento de Padre Cícero, o padrinho da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, destino de hoje. Simbora conhecer Juazeiro! Olha só, Juazeiro está localizado na região metropolitana do Cariri e é conhecida por muitos como a capital da fé. Durante o ano inteiro, ela recebe milhões de rumeiros que vêm agradecer ou pedir graças ao padrinho. Juazeiro está a cerca de 500 quilômetros da capital Fortaleza e está equidistante das principais capitais nordestinas, como Recife e João Pessoa. Segundo dados do IBGE, ela possui 274 mil habitantes e tem um polo universitário com mais de 10 instituições de ensino superior, entre públicas e privadas. A cidade ficou mundialmente conhecida após o suposto milagre ocorrido no ano de 1889. O evento místico ocorreu durante uma comunhão presidida pelo Padre Cícero, que ao dar a hoste a Beata Maria de Araújo, esta se transformou em sangue. O evento ocorreu outras vezes, inclusive na presença de autoridades da época. As peregrinações da cidade começaram nessa época e continuam até hoje, com cada vez mais rumeiros visitando a cidade. O sol costuma estar sempre presente aqui em Juazeiro e os meses mais chuvosos vai de janeiro a abril. Os meses mais frios são junho e julho. Já os meses mais quentes, agosto, setembro e outubro. Aí o bicho pega. Um dos cartões postais aqui da cidade é a estátua do Padre Cícero, localizado na Colina do Orto. Dizem que para você ter seu pedido atendido, você tem que passar três vezes pelo cajado dele e pensar bem forte no seu desejo. Já outros preferem escrever o nome aos pés da estátua para ter a sua graça alcançada. Ainda na Colina do Orto temos o Museu Vivo do Padre Cícero e o Santo Sepulcro. No museu encontram-se as estátuas de cera, tanto do Padre Cícero como da Beata Maria de Araújo, além de políticos da época. Essas cenas representam momentos importantes do sacerdote. Já o Santo Sepulcro é um local de visitação para os peregrinos. Dizem a crença popular que se você tiver muitos pecados, você vai ficar preso nas pedras que tem no caminho. Então, gente, esse é o Memorial Padre Cícero, que fica localizado aqui no bairro do Socorro, na Praça do Cinquentenário. O memorial conta com artefatos, fotografias e obras sonoras relacionadas tanto ao Padre Cícero como à cidade de Juazeiro do Norte. Música 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 Já a casa do Padre Cícero é mantida tal qual ele deixou, como bilhas, livros, utensílios religiosos e doações, como uma costela de baleia e também uma cobra empalhada. Música As visitas às igrejas também fazem parte desse roteiro religioso. Então, você não pode deixar de visitar a Igreja da Matriz de Nossa Senhora das Dores. Música Música O Santuário dos Franciscanos, Salesianos e a Capela do Socorro também deve estar no seu roteiro. É aqui, no altar dessa igreja, que estão os restos mortais do Padre Cícero. Música 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 Bom, saindo um pouco dessa parte religiosa, vamos para os bares e restaurantes da cidade? Simbora! A cidade tem muitos bazinhos e restaurantes. Tem para todos os gostos e bolsos. Temos alguns restaurantes especializados na comida nordestina, que também são paradas obrigatórias ao turista que vem aqui na cidade. As principais regiões gastronômicas da cidade são a Rua São Paulo, a região próxima à Lagoa Seca e os estabelecimentos que ficam próximo ao Parque Ecológico das Timbaúbas. As hospedagens são bastante diversificadas. Os ranchos de Romeiros são os preferidos dos peregrinos. Esses ranchos geralmente são pousadas que abrigam esses turistas religiosos e são mais em conta. Eles estão localizados em diferentes pontos, mas principalmente próximos aos santuários da Matriz de Juazeiro do Norte e o Santuário dos Franciscanos. Já para as pessoas que vêm a negócio à cidade ou até mesmo turistar, há opções de hotéis que têm até parque aquático integrado. Falando em parque aquático, tanto a cidade de Juazeiro do Norte como as cidades vizinhas têm vários balneários e clubes. Outra parada deliciosa é numa famosa fábrica de refrigerante de caju fundada em 1976. Essa é uma marca registrada da cidade que inclusive já recebeu oferta de compra de grandes marcas de refrigerante. Se você está vindo de avião, o aeroporto daqui de Juazeiro do Norte movimentou cerca de um milhão de passageiros nos últimos dois anos. Já o terminal rodoviário recebe cerca de duas mil pessoas por dia. Para encerrar, não deixe de visitar a estátua de Joaquim dos Santos Rodrigues. Não sabe quem é? É o Seu Lunga, um ilustre morador da cidade que ficou conhecido, na verdade nacionalmente conhecido, por dar respostas sinceras a perguntas que ele considerava meio bestas. Seu Lunga, além de comerciante, foi poeta e repentista. Ele morreu em 2014, aos 87 anos. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então curte e compartilhe. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo. Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão? Então é só deixar um comentário aqui embaixo. Agora vocês já sabem. Voltamos já!